Beleza, então vamo lá ó, você pretende namorar alguma menininha ano que vem? Sim E se sim, quem? Não posso falar Ah, ei Fala aí meninos e meninas, tudo bem com vocês? Maneiro crafting na área E hoje galera, estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft pra vocês sim Hoje estamos aqui com um vídeo de Corrida Maneira e o tema de hoje é Ano Novo Sim mano, então feliz Ano Novo pra todo mundo aqui Eu não tô sozinho, eu tô aqui junto com o Dorix, junto com o Semi E aí rapaziada, como vocês estão? E aí rapaziada Tá tudo bem né E gente, é o seguinte mano, vocês estão ansiosos pra 2021 cara Nossa, vai ser um ano muito bom que a gente vai conquistar muitas coisas né mano Muitas conquistas Isso aí mano E gente ó, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal Bora chegar aí a 50 mil inscritos Passem aí no canal dos dois, ajuda o Dorix a chegar a 100 inscritos E ajuda o Semi a chegar a 2 mil inscritos E também não esqueça de seguir nossas redes sociais, Twitter e Instagram, beleza? E ó gente, eu quero falar um negócio pra vocês Pra quem não conhece as regras do Corrida Maneira, vai tá passando as regras aí pra vocês Seja bem-vindo ao Corrida Maneira As regras são simples Pegar a picareta no baú e fazer o parkour Quebrar todas as lucky blocks E passar por vários percursos do mapa Chegando em primeiro ao final Você tem direito de escolher um dos jogadores Para fazer uma pergunta polêmica E essas são as regras do Corrida Maneira Beleza rapaziada, já passou as regras pra vocês Então gente, ó, já tá valendo, mano Começou aqui E ó, seguinte gente, ó Vamos ver se vocês vão conseguir hoje ganhar, né Porque, mano, ninguém ganha do Maneirinho, né Porque o Maneirinho é muito bom E é isso aí, mano E é isso aí, mano E é isso aí Consegui passar, véi Ó, beleza Beleza Gente, ó, vocês têm ganhado Maneirinho, gente Porque eu tô invicto aqui na Corrida Maneira Até agora, só eu consegui ganhar, né, mano Ó, os dois focando em mim, que isso Não, ó, eu tô no... Beleza, beleza Gente, ó, eu vou passar aqui Não quero nem... Beleza, ah não Agora o Dorix vai ser focado E é isso aí E ó, gente Já vai comentando aí embaixo, mano Na onde vocês vão passar o ano novo Na onde vocês vão passar o ano novo de vocês, mano Passando em casa, mano Não sei, cara Mano, aqui em casa, mano É isso aí Fazer uma festinha aqui em casa Com a família E é isso, né, mano Como eu me mudei de casa Mostrar a casa nova pro pessoal da família, né, mano É isso aí E, gente, ó Comenta aí embaixo onde vocês vão passar o de vocês Em um ano novo de vocês E, ó, até agora eu não consegui passar aqui no parkour Porque tem umas pilantras aqui Eita, o Semi conseguiu Eita Calma, Dorix, calma Calma, calma, calma Boa Beleza Consegui também Ok, mano Oi, Semi Tudo bom? Não, não Dilma, Dilma Já foi, já foi E, mano Olha essa Lucky Block de 2021 Muito bonita, ó Feliz ano novo Boa, isso aí Ok, beleza Então vai, então Agora eu quero ver, hein Taca aí Quero ver agora Quero ver Não consegue, né Ah, tô me confiando Ah, boa Gente, ó Gente, ó, hoje Eita, calma Gente, ó Hoje vai ter polêmica, hein Hoje vai ter perguntas Ih, TNT Ai, não Nossa, mano Tá vindo muita Lucky Block Nossa, já era Que isso Gente, ó Hoje vai ter polêmica Hoje vai ter perguntas Polêmica Eita Eu também tô vendendo Da armadura do Semi E, ô Semi Ele tá passando lá, hein Cara O que? Ele tá Ai, meu Deus Calma Nossa Esse Lucky Block Zona aqui na minha corrida, hein Tá Ok, eu vou ter que fazer um Ah, não Um bloquinho aqui embaixo Ok, mano Tá belíssimo Opa Ai, ai, ai Ai, mano Nossa, caiu Ah, não Mano Hoje a Lucky Block Tá me trollando muito Eita Que isso Que isso Vamos lá Vamos lá Ok Bora lá Mano E a gente tá com essas Skinzinhas muito bonitinhas Aqui, ó E ano novo É isso daí, né Eita Nossa, tem TNT Nossa, o Semi Explodiu Eita Veio um Baby maneirinho Que isso Boa Tá Vamos lá Beleza Vamos passando aqui Mano Eita Boa Mano, eu tô com muita sorte Sério Ó, pilantra Ai, não Mais um Mais um meu morro Nossa, que isso Calma, calma, calma Deixa eu me tampar aqui Beleza Boa Tá Ok, mano Tá, deixa eu comer isso daqui Cara, eu tô quase morrendo Beleza, Dory Que você é pra focar Ah, não Esse arco não Não, não Esse arco aí não Não, para com isso aí Tá bom, tá bom Ó, eu vou jogar ele fora Esse arco não Nossa, ele é muito apelão, mano Que isso Ah, esse arco não deveria não existir, cara Que isso Beleza Tá Eita, veio uma armadura igual a do Semi Pô, eu vou colocar pra me proteger aqui E, e aí, Semi, tá difícil aí Como é que é, meu querido? Tá de boa Tá de boa Tá, tudo bem Ok, vamos Eita Vi um guardião Nossa, eu tenho que tomar muito cuidado Eita, calma Ah, meu Deus Ah, meu Deus Sorte Nice Nossa, velho Já morreu, acho que é tudo Não, quero não Boa Bora lá, bora lá Beleza, eu quero essa maçã aqui Boa Derrubar aí, galera Vamos derrubar aí, né Vamos derrubar no Rode Ah, eu não quero não Derrubo maneiro, Semi Ó, Semi Ah, não Nossa, beleza, Semi É isso, né Nossa Tranquilo, então Então vem Vem pro PVP Ah, velho Boa Ah, quase tá aqui a Enderpeel Beleza, tá Tô na frente Agora machucou Agora o Semi Vamos lá Vamos lá Tranquilo, mano Calma aí Mano, eu quero fazer pilantragem Hoje Esse ano de 2021 Eu vou trollar muito pessoal, né Então é isso daí, né Então, ó Dorix Não E aí, não era tu que tava me focando e tal Como é que é Então, mano Nossa Ó o Semi aqui Eita Ó, nossa Ah, não, Dorix Agora você vai ser focado, Dorix Ah, mano Não acredito Beleza, beleza Então cês tão assim, tão comigo Tranquilo Ok, ok Vamos lá, mano Vamos lá E ó, gente Seguinte, mano Ó É Conta um pouco de 2020 Nossa Ai, mano Conta um pouco de 2020 É complicado por conta, né Do que tá acontecendo no mundo inteiro, né É mundial, mano Muito complicado Cara, sabe que... Ah, não Beleza Mas tipo, gente Seguinte, mano 2020 foi o meu ano Sério Eu conquistei muita coisa Consegui fazer muitas coisas Tudo que eu tinha em mente Em conquistar Eu fui lá e consegui, mano Praticamente, né Mais ou menos Eita Boa, boa Mas gente Seguinte Eu falo 2020 De vocês Como foi? De vocês Tipo Ah, foi nice Foi muito bom Foi bom Ah, que da hora Bom, o meu também, mano Nossa Mano Foi o melhor ano Tipo, meu Tá ligado Não por conta disso Que tá acontecendo Mas sim Pra mim, sabe Tá Ok Ah, mano Eu vi um pulso Ah, não, mano Boa, boa, boa Tá E, mano Pelo fato do meu canal De tudo que eu sonho E tal E tá fazendo, mano Tudo que eu sonhei Minhas metas desse ano Tá todas cumpridas, né, mano Agora Vamos ver ano que vem Não Ano que vem Maneirinho Vai voltar como? Vai vir como, mano Vai surpreender todo mundo Tá, gente, ó Seguinte, mano Pode dar um time set? Pode, pode, pode Time set, pode Gente, seguinte, mano Agora ou depois Como é que é? Mas... GG pro Maneiro de novo, velho Olha no chat Ah, não Maneiro foi o vencedor Da corrida Mano, não Na moral Mano, não Eu sou o rei Não, o mapa ajudou Maneiro Não Eu sou o rei dessa corrida Não, não tem desculpa Não, era pra voltar morto Não, não tem desculpa Eu sou o rei desse negócio Mano, era pra mim ter ganhado, velho Pra mim ter ganhado Mano, esse mapa é muito bugado Vamos lá, ó Vamos ver quem que vai ser o segundo agora, hein Vamos lá Já posso dar meu game mod aqui Ficar olhando, ó Gente, por compaixão De Réveillon De Ano Novo aqui Eu vou deixar vocês passar aí Ó, o Semi tá na frente, hein Que isso? Vamos lá Semi, ganha esse negócio aí, hein Semi, vai lá de novo, cara Ó, para aí Boa Agora você vai ter que passar correndo, mano Na parte que tem TNT Vai, 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 vai Ó, ele tá quase ganhando, Doris Tá quase, tá quase, tá quase Ganhou Boa Boa Vai lá Aí Ah, não Eu desisto Nossa, Doris Que isso? Tá difícil, hein Tá difícil Bora lá para as perguntas E é isso daí Agora que vem a polêmica, hein Bora lá, mano Beleza, gente Voltamos aqui Então já estou aqui com a pergunta E, gente, ó Vocês estão preparados? Eu tô preparado Ah, então eu só quero ver, hein, mano Ó A pergunta de hoje Vai para O O O Doris Sim Da última vez Não, ó Da última vez o Sam me respondeu Então agora vai ser o Doris, né, mano E, ó, Doris Seguinte, mano Fazer uma pergunta relacionada com o tema E um pouquinho de polêmica Tá preparado? Tô, tô Beleza, então vamos lá, ó Você pretende namorar Alguma menininha ano que vem? Sim E se sim, quem? Não posso falar Beleza, então, ó Então, gente, ó O Doris tá apaixonado Tá comprovado aqui Então é isso, gente, ó Já vai deixando o seu like Se inscrevendo aqui no canal Bora chegar a 50 mil inscritos Passa no canal deles aí Ajuda o Doris a chegar a 100 E o Sam me a chegar a 2 mil, mano Gente, e é isso Também não esqueça de seguir Nossas redes sociais Twitter, Instagram E, então, é isso aí Vocês têm alguma coisa a dizer, gente? Eu Vou embora Eu também Então, beleza, né, mano Então vai lá pro ano novo de vocês Mano, deixa o like bonito Pra ficar bonito Se inscreva aqui no canal Pra ficar bem legal É isso, é nóis E um feliz ano novo Pra todo mundo Tchau